Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom pessoal? Então gente, o marido foi ali editar o vídeo, viu quem não fez o começo do vídeo? A maior parte das pessoas esquece do final, a gente esquece do começo, a gente tá tomando a correria, tomando a empolgação. É, tanta coisa começa a gravar, né? Comecei a ver o marido ali montando a lavanderia, daí já falei que era outro dia e comecei. Então esse vídeo vai ser top, tá? Mostrei pra vocês aí a lavanderia, o armário do banheiro, as meninas vieram aqui no feriado almoçar com a gente, que elas estão vindo sempre quando é feriado e final de semana, né amor? Isso, agora elas estão gostando do clubinho. É, porque agora tem a piscina ali, é o clubinho dos vales. O clubinho dos vales. Gente, eu vou aproveitar, porque eu tenho que conversar com vocês a respeito de uma coisa. Bom, o pessoal acha que eu e o marido estamos fazendo na casa, que tá tudo sendo rápido, que tudo parece que é tão fácil, mas não é gente. Vou contar aqui pra vocês resumir aqui rapidinho, tá? Então, eu tenho 48 anos, o marido tem 50, nós estamos casados há quase 30 anos, vai fazer fevereiro. Há alguns meses pra 30 anos. Gente, é muitos anos, é uma vida inteira, porque eu saí de casa com 18, casei com 18, o marido ia fazer 21. Então, é muito tempo, a gente já passou, o primeiro apartamentinho da gente, quando a gente casou, era da coave. Foi feito uma escadinha, né? É, gente. Eu falo, ele subiu degrau por degrau pra chegar até esse ponto de ter feito essa casa aqui. Isso, é que as pessoas hoje em dia estão com muito problema com ansiedade. Ansiedade, com pressa. É. E não é assim. Eu tenho muitas. É, ele tem. Ele comentou até hoje comigo, falou, nossa, eu não sou dessa geração e tenho tanta ansiedade que não era pra ter, né, gente? Geralmente, quem tá tendo esses problemas são as pessoas mais novas. De vinte e poucos anos, com a Lari, a Lari mesmo já teve muito problema com ansiedade. Então, eu só tô explicando isso pra vocês. A vida da gente é feita assim, de degrais. Então, quando a gente casou, a gente foi morar no apartamento que tinha quantos metros? Quarenta e sete. É, né, Márcio? Acho que era quarenta e cinco mais ou menos. E a da quadra. Foi a entrada, o quadrado da frente da... Era a quadra. Se a gente ficasse nele até o final, a gente ia pagar... Acho que tu tava ia pagando até hoje. É, gente. E assim, o apartamento da coave, a gente, graças a Deus, nunca morou de aluguel. Morou, né? Agora. Agora, né? Depois, peraí, que vai ter isso. Então, a gente, quando casou, a gente juntou lá, deu uma entradinha, pagava as parcelas do apartamento da coave, que era pequenininho, era fofo. Dava medo todo mês, porque subia muito. É, a prestação subia. Mas a gente não pagava aluguel. E o marido mesmo... Nós trabalhávamos naquela época. Eu já trabalhava aqui na marcenaria, né? É, e eu sempre trabalhei, tá, gente? Eu sempre trabalhei fora, muito. Porque o marido trabalhava de marceneiro, com o pai dele, e eles tinham que ganhar pros dois. Isso. E é assim, gente, a vida. É tipo assim, tinha que repartir o dinheiro, né? Era tudo caro também. Não é só agora que é caro. Sempre foi caro as coisas. Era mais difícil, eu acho, que antigamente. Isso que é hoje em dia, até a produção dos lojas. Muito, muito complicado. Aí eu trabalhava em loja. Trabalhei na Unimed, abri em loja, e ele também trabalhava na marcenaria. Depois, quando eu fiquei grávida da Tainá, a gente viu que o apartamento ficou meio pequeno. Quando eu fiquei grávida da Lari, né, amor? Primeiro a gente teve a Tainá, bonitinho, tinha o quartinho dela. Né? E daí eu... O quarto da Larissa. Isso, a Tainá resolveu o que queria, queria uma irmã, daí eu engravidei da Larissa. Aí quando eu tava grávida... Eu tava até planejando como que eu ia fazer o quartinho minúsculo, que era da Tainá, pra caber as duas lá. É, ia também. Mas olha, gente, eu vou falar pra vocês, a saudade, se eu tenho uma saudade do lugar que eu morava, era aquele apartamentinho da Quá. Era perfeito demais, era minúsculo, mas era perfeito. É, e por isso que a gente fala que não precisa ter uma mansão. As pessoas não tem que ter uma mansão, as pessoas tem que ser felizes aonde estão. Aonde estão. É, a felicidade tá ali. E nem eu falo, a gente não precisa ter uma piscina olímpica, você pode ter uma piscina de montar e ficar feliz ali. Como ontem a gente falou de trabalhar com a outra. É a gratidão, né? A gratidão por tudo que você tem, que faz as coisas parecerem melhor. Você é, é verdade, você é grato, né? Porque é assim. Então, deixa eu continuar com a parte. Nós estávamos lá morando no apartamento da Coab, e o que aconteceu foi que daí eu fiquei grávida da Larissa, e o marido falou, ah, vamos comprar um apartamento maior, tá. Vendemos lá muito rápido, foi uma semana, o marido foi, ele que, como eu tava trabalhando direto, ele foi com o pessoal da imobiliária e gostou dele, entendeu? Eu fui ver depois o apartamento da Aline, né? Que perto, onde é a mercaderia. É, que também a gente tava meio apurada, porque daí a gente tinha 30 dias pra sair daquele apartamento, porque a mulher que comprou o apartamento que era da Coab tava pressionando também. Ela tinha o prazo de 30 dias, né? E daí ela, mas ela tava pressionando até pra que se fosse antes. Naquela época tinha umas paradas meio assim. E daí a gente teve que apressar o passo, né? E daí também o dinheiro não era tudo isso, né? Porque a gente ia ter que pegar o dinheiro que a gente recebeu adiantado pra assumir as parcelas da Coab, né? Que era um negócio que ela fez antigamente, não sei nem como é que é feito hoje em dia. Ela assumiu as parcelas, mas ela deu uma entrada, e essa entrada a gente ia dar em outro apartamento pra assumir as outras parcelas, né? Pra assumir o financiamento também. Tudo foi feito assim, tá, gente? Financiado. Aí, a gente ficou sete anos em cada apartamento. E nesse da Caixa Econômica que a gente comprou, ele é um pingo maior do que o outro, né amor? É, se mudou em cinco. Gente, mudou muito, né? Só que era aqui perto. É, bem pertinho, que o marido vinha trabalhar, daí da escola pra Tainara, bem na frente. Então tudo ficou mais prático. A gente morou sete anos. Aí o meu sonho, o sonho da minha vida era morar num sobrado, uma casa grandona, queria ter um cachorro. Sabe, né? A gente sempre sonha mesmo assim. Aí o que aconteceu, a gente comprou aquele apartamento, vendeu o apartamento, comprou o sobrado, que a mulher até lá, do sobrado, pegou esse apartamento, né amor? Ela entrou no apartamento, que ela tá com o par de pagamento. E a gente foi morar lá no sobrado. A gente morou no sobrado. Quatorze, quinze anos. É, quatorze, quinze anos. Mas quando a gente comprou a casa da praia, acho que o sobrado tinha metade desse tempo, né? É. A gente ficou com a casa da praia que a gente comprou, oito anos. Sim. E daí, a vida da gente deu essa vira na volta aí, porque daí a gente vendeu o sobrado, deu a casa da praia pra minhas cunhadas e pegou a casa aqui. Pegou com o pagamento pela parte delas aqui. Isso. A gente pagou elas. A gente indemizou elas. E quando vendeu o sobrado, pegou uma parte, pagou o irmão do marido. Demisou do irmão também, da parte da herança dele aqui. Isso. Aí colocamos tudo no nosso nome certinho. A gente fez tudo conforme, tem que ser, que a gente é bem assim, né? Bem louco, que quer fazer tudo certo, porque pra não dar problema, a gente colocou no nosso nome aí, começou a obra, fez o projeto da casa, fez a casa. E assim, gente, olha, como a vida da gente dá voltas, né? Como diz o marido, meu Deus, quantos móveis já fiz, pra quantas casas? É, quatro casas agora, quarta, né? Isso. Uma, duas, três. Já foi o quarto, essa é a quinta. A gente morou daí de aluguel, quando a gente vendeu o sobrado. Ah, pra contar os móveis do apartamento, essa é a sexta casa. Nossa, é verdade. Então, quando a gente vendeu lá o sobrado, a gente já tinha na cabeça, a gente, que a gente tinha que alugar um lugar, pra gente morar até fazer essa obra, porque a casa tinha que ser, bem dizer, quase destruída inteira, né? Foi destruída. Então, o que aconteceu? A gente morou pela primeira vez, com quase 30 anos, e casado, né? Morou lá no apartamento, e eu queria um apartamento pra quê? Porque era ficar seguro, né? Por causa das meninas e das gatinhas e tudo. E, gente, pra explicar pra vocês que a vida é assim, gente, é devagar. Agora a gente tá aqui, fazendo os móveis devagar, de novo. E a vida é assim. E tem que ser grato, cada coisa, que fica pronta. A gente tem que ficar pronta. E é legal, é legal, porque dá uma loução até, né? É. Cada vez que a gente faz um móvel novo. É, pra isso? Não, não é. Mas é, a gente fica grato, porque foi bem legal esses dias aí, que ela tá fazendo, ela tá falando isso justamente, porque foi, né, já quase dois meses, né? Sim. Agora que a gente fez, eu consegui fazer os armários aqui, porque eu tava muito apurado de serviço também, né? E ainda tô, tô bastante serviço. Se eu não segurar os outros serviços, eu não vou fazer o que nunca, né? Mas é, a gente já decidiu, já se programou pra isso também. As pessoas também estranham algumas coisas que às vezes a gente, né? Mas não tô trabalhando, tô trabalhando pra mim só e pros outros. Como é que faz? Como é? Porque as curiosidades das pessoas é como é que tem dinheiro, tá? A gente se programou, gente. A gente vendeu uma casa. A gente vendeu uma casa que tava quitada pra poder fazer aqui. Então a gente se programou, né? E fez tudo com o pé no chão. É, então, a gente fez uma programação. A gente tá, se preparou pra ter que fazer isso. Então por isso que agora a gente sabe que vai ter o... que tem que fazer isso. E quanto antes eu conseguir fazer os móveis daqui, mais cedo eu vou poder só me dedicar ao serviço. Claro que aqui sempre a gente vai fazer um enfeite, sabe? Sim, certo. A gente é sempre assim. A gente sempre inventa de fazer uma parte de tal, uma coisa nova aqui, outra ali. E a gente tá bem feliz agora também, porque imagina, antes a gente pagava três contas de luz. Três casas. Pense, gente. Era da casa da praia, era do sobrado, era aqui na marçadaria. Agora veio a conta da luz, 250 reais. Parece que a gente fez, né? Quem, a gente tá de fora, tá vendo essa casa aqui que a gente construiu, pode estar falando, nossa, eles estão crescendo. Na verdade, não é crescendo. A gente tá fazendo tudo no lugar do lado. A gente tá diminuindo. A gente reduziu. A gente, pra muitos, a gente fala que a casa é grande, a casa é nova, bonita. E a gente tá crescendo. Não é crescendo, gente. A gente resumiu. Eram três casas que a gente tinha. A gente quer uma. A gente agora resumiu em uma. E você me fala pra ele, mano, eu quero ter uma casa que tenha tudo que a gente tem um pouquinho em cada lugar, né? Porque uma, ele vai trabalhar, ele tá trabalhando do lado, é qualidade de vida, gente. Não tem que ficar pegando trânsito, né? Coisas que a gente tem que, eu particularmente, nem pensava que eu queria, nem sabia que eu queria isso, né? E hoje em dia eu tô vendo como é bom, como tá melhor. E quando eu comecei a ajudar ele, que eu fiquei pensando, nossa, se fosse em casa, quando eu não precisasse ajudar ele ali, eu podia estar fazendo as coisas em casa. Então, tudo isso conta, gente. O ano passado, ainda, que a gente morava no Sobrado, ela já tava me ajudando aqui, porque eu tava fazendo o serviço do empregamento do irmão dela. ela falava, nossa, que cansativo que é ir e voltar, né? E a gente ia almoçar também em casa, né? Nossa, é muito cansado. Ela me falou, nossa, que cansativo, eu fazia isso todo dia, durante quase 5 anos. Mas, gente, o serviço de mercenaria não é uma coisa fácil e também é pesado. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, nossa, é tão facinho, né? Coloca ali. Não é, gente. É muita coisa, é muito stress. E, tipo, eu ainda não uso a cabeça ali na mercenaria, né? Você vai ficar pensando, mas o marido vai ficar, ó, cozinhando os biolos dele, porque é muita medida, muita coisa. Ele tem que pensar demais e cuidar na máquina. Então, tudo é muito cansativo, gente. Não é assim, não, né? É, a vida da gente é... É só pra contar pra vocês um pouquinho que as coisas não são como muitas vezes. Fáceis também. É, vocês estão aí do outro lado, às vezes, que, nossa, tudo tão rápido. É tudo tão fácil. Não é fácil, gente. A gente não consegue mostrar os 100% de tudo o tempo inteiro. Não, a gente não... Você vê esse vídeo aí tem 30 e poucos minutos, mas quanta coisa tá acontecendo, né? É. Deu tchutchutch aqui, pera pra mim. Passou. É, mas pera pra mim. Então, a gente falou que não tinha abertura do vídeo, agora ficou uma abertura gigante. É. Mas a gente vai mostrar pra vocês, então, aí o que a gente fez, né? A montagem dos móveis da lavanderia, do banheiro e mais algumas coisinhas que acontecem. Isso mesmo. E não esquece de dar um joinhinho. Então, bora pro vídeo. Desculpa a choradeira da esposa. É. Bom, gente, já é outro dia por aqui. A gente vai começar a colocar o armário da lavanderia, tá? E o marido já tá lá pegando alguma madeira pra segurar embaixo, pra dar apoio, né? Porque como tem que ficar bem alto, pra não ter perigo de cair pra frente, até parafusar, né? Então tem tudo isso, né, gente? Tá tudo vazio. Tirei os produtos, tudo aqui, agora ali só tá os parafusos mesmo, as coisas que vai precisar pra colocar o armário. E tá tudo uma bagunça pra lá, porque eu tive que tirar tudo que tá aqui embaixo, né? Uma bagunceira. Colocamos lá na cozinha, pra poder colocar o armário. Ai, nem acredito, gente. Olha o tamanho, vai ser muito grande. Lá no canto, gente, vai ser pra prateleiras, tá? Vai ficar bem bonitinho em cima das máquinas lá. Coloquei um monte de suplá lá pra lavar. Daqueles de cordinha. Porque a máquina tá lavando umas outras coisas, eu vou deixar de molho ali na máquina. E é isso. Olha, a gente colocou, o marido colocou esse suporte aí, não sei como chama o nome, mas ele segurou o armário. O carrinho dele que levantou e esse que segurou. Que é pesado e é alto, ó, gente, bem alto. Ficou, né? Já ajudou a gente, ó. Tá no nível. Tá no nível. Olha, gente, tá meio fixo aqui já. E agora o marido foi lá buscar não sei o que. A gente parafuso mais, não sei. Daí a gente vai começar a colocar as portas, depois as prateleiras, tudo certinho, né? Hoje a gente pretende terminar a parte de baixo, a parte de cima. Vamos ver. Ai, não vejo a hora de organizar todos aqueles produtos de limpeza, as coisas, paninho de chão, tudo, né? Tem um lugarzinho certo, é muito bom, né? Porque é tão ruim, tudo bagunçado, nossa, você vai dar acunha. E o marido também não gosta, ele não gosta de nada espalhado, então ele fica bem agoniado. Mas ficou tão bonitinho, combinou tudo, né? Então a lavanderia, a porta dela não é branca, daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouquinho. Gente, tá um calor aqui, né, marido? Tá bastante. Até liguei o ventilador ali, ó. Olha que gracinha que tá ficando, gente. Eu amei o puxador preto. Olha ele, ficou muito combinando com os quadrinhos, com a torneira. O marido não tava querendo pôr esse puxador, não. Mas eu amo esse puxadorzinho. Daí ele falou, mas pra quê? Eu falei, não, porque eu gosto, olha ele. Vocês tão vendo esse MDF aqui, sabe o nome, mano? Fugiu agora o nome. Daqui a pouco ele lembra. Ó, ele é tipo, tem umas ranhuras, assim, ó. É bem bonitinho, clarinho. Provence. Provence. Então tá. Vai colocar aí pra você. Olha aí. Com o puxador preto ficou uma graça. E em volta aqui, ó. Tamponamento. O armário é branquinho. Então ficou bem clarinho. A gente queria que ficasse claro aqui a lavanderia, né? Nada de escuro, né? Porque senão parece que fica mais fechado aqui, né? E é bem grandinho a lavanderia. Então vai ficar bem bonitinho tudo. Lá no campo, quando o marido tiver tempo, ele vai fazer três prateleiras, ó. Tá vendo onde tem aquela divisão em cada região? Coloca uma. Aí eu vou colocar uns vasinhos de flor, né? Vai ficar bem bonito. Vai ser aí depois, quando eu tiver terminando. É, pra decoração. Ó aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Isso aqui já sai, tá, meninas? Esses números aqui. Com querosene que passa, daí sai. Porque ele tem que colocar os números pra não se perder todo, né? Olha o número dele, que bonito. O dois, pessoal. Coisa linda. Não, mas fala que eu fiz ponto cabeça. Ah, ele fez ponto cabeça, gente. Deixa eu contar pra vocês. Aqui vai ter gavetas. Primeira vez que eu botei gaveta na lavanderia, né? Porque lá não tinha. Não tinha aquele tipo o ar-tempeiro. É. Aqui vai ser bom, ó. E daí eu vou guardar paninho de tirar pó, né? Paninho de chão, tudo organizadinho. Vou dar um puxador pra ele. Vou botar um. Tá aqui, amor? Não, o poncha? É, o bolinho. Ah, deixa eu procurar aqui o puxador pra eles. Pra ele. Já achei o puxador. Tava quase achando que tinha comprado menos puxadores. Ó, esse aqui é o poncha que vai nas gavetas, né? Gente, fica muito bom pra limpar isso aqui. É muito facinho. E a gente tem que pensar na limpeza, né? Porque como sou eu que vou limpar, então tem que pensar nisso. A torneira tá de lado aqui, gente, mas ela é assim, ó. Tá? Ele só colocou pra gente pôr o armário. Ai, Deus. Tem altos vazinhos pra colocar aqui bonitinho pra decorar. Pra ficar bem fofo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, hoje é quarta-feira, feriado. As meninas estão aqui. Como vocês viram, a gente fez um churrasquinho lá, né? E o marido começou a montar o armário aqui, ó. Já instalou o armário do nosso banheiro. É, você vai fazer o sóculo mais tarde ou não, amor? Não sei, amor. Tá pensando aqui. Por enquanto, talvez é pra deixar assim mesmo. Vai ficar bem firme. Tem pressa. Se a gente achar ruim de ficar limpando... A gente e eu, né? Se a gente achar ruim de ficar limpando lá embaixo, daí pode ser que faça um sóculo. Mas vai ficar bom. E a parte de cima ainda ele não fez. Mas isso vai ficar pra outro dia, mais tarde. Olá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Hoje é outro dia. Quinta-feira. Quinta-feira. Eu tô meio perdida com essa semana, feriado, meio... Eu tava falando que era domingo ontem. É, ontem. Eu gravei duas vezes falando que era domingo. Tá bem. Então, corta isso. Olha lá atrás lá, gente. Olha lá. Vamos lá. Temos um armarinho. É, marido. Mostra você que você mostra a medida. Fala certinho que com certeza vocês vão querer saber. Vai lá. Então tá bom. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o armário do banheiro. Então, até que fim, né, marido? Sim. Olha, então eu fiz uma armadinha aqui com quatro gavetinhas aqui. Essa porta, porque tem que ter acesso ao encanamento ali e tal, né? E daí eu fiz uma prateleira no meio e... Pra portoalho, né, essas coisas. E aqui as gavetinhas, ó. Todas com amortecedor. Essa aí ficou mais pesadinha agora, né, amor? Porque ela tá nova ainda. Todas as corridinhas com amortecedor são pesadas porque ela tem um engate. Ela tem que puxar o engate dela atrás. Quando você vai lá liberar, ela fica pesada com a puxada, aí vem fácil. Mas pra você fazer esse movimento de ela puxar. Então todas elas no começo são pesadas. Ainda mais as gavetinhas pequenas, assim. Porque não existe uma corridissa mais fraca pra gavetas menores. Elas são todas a mesma. Pra se colocar numa maior, numa menor, é a mesma corridissa. Não vai ter diferença. Então pra uma gaveta pequena fica forte demais. Teve até uma cliente que quis fazer o teste pra trocar porque tava achando muito difícil. Ó, então aqui você tem que jogar e ela vai. Aqui a porta... Aqui tem amortecedor, né, dobradinho normal, né? E aqui, ó, aqui uma coisa diferente que a gente fez foi o seguinte, ó. A gente fez uma turha de roupa aqui pra colocar a roupa suja. Quando você toma banho, né? Vai tomar banho e coloca a roupa suja aqui. Mas aquelas que você compra pronta são muito caras. E são fixas. Quanto que a cliente pagou? 200? Você colocou? São 250 reais, eu acho. E as fixas, como você falou, né, amor? Elas são fixas. Não dá pra você ficar tirando elas pra levar... Na lavanderia pra lavar a roupa. Eu acho que ela deve ter alguma que seja móvel. Mas não é barata também. E aqui a gente tinha essa pulha aqui, que era... Essa pulha não, esse cesto de roupa mesmo, né? É, quebrou a parte de cima. Quebrou o tampo dele. Daí eu falei pra ele, vamos reaproveitar isso aqui mesmo. E eu fiz aí um esquema aqui, igual o do porta-tempero que eu faço lá também. Mesma coisa. Faço pra limpar, porque é tudo branquinho, o DMDF. Outro aqui do banheiro. E é do exato tamanho que encaixa isso aqui, ó. Até eu coloco mais folgado, pra um dia isso aqui não der mais pra aproveitar. É. A gente compra outro e coloca no lugar. Não, ficou perfeito. Até não colocar... A tampa não vai dar porque a tampa não vai dar. É a tampa, eu queria sem tampa mesmo. A gente tira fora a tampa. Já joguei fora. Eu tô até querendo fazer mais uma gavetinha rasinha aqui, não sei se eu vou fazer. É. Ó. E o puxador, gente, ficou lindo, né? Puxadorzinho. Ó, eu amo esse puxador, achei ele perfeito. Delicadinho. Esses puxadores tem no MercadoLibre pra comprar. Né, amor? Gostou, amor? Ficou bonitinho. Engraçadinho. Engraçadinho. Esse espelho, gente, ele tá no... Aqui vai ter um armário ainda. Que vai ser até do tamanho do armário aqui. Eu acredito que eu vou fazer ele com uma porta com espelho, do meio e uma outra porta com espelho. E aqui eu vou fazer um nicho vazado, amadeirado, né? Isso. Só que a gente tá com dúvida de que cor da amadeirada... É, tem que procurar uma amadeirada que seja do tom do revestimento, pra não ficar gritante, né? Tem que ser uma tonalidade tão recisa. É, tem que ornar, né? É, tem que ser ornado. Não, e esse espelho, o marido vai colocar um LED em volta, né, amor? É, embaixo. É. Vai ter o LED embaixo, porque tem o ponto de luz aqui atrás. Uhum. Que acende aqui, ó. Aqui, na verdade. Isso, vai ficar bem bonito. É, tem que ter o LED lá em cima e aqui. Aham, embaixo. E esse aqui, chama orgânico? É, um espelho orgânico. Esse espelho orgânico foi comprado pra colocar na penteadeira ali, né? Isso. Que vai ter lá, gente, que quando terminar o projeto, né? Aqui, ó. Aqui vai ter uma penteadeira, aqui nessa parte do quarto, né? Vou fazer aqui uma... Um ripado. Vai ter daí o espelho aqui, né? Aí só tô em dúvida se eu vou colocar uma... Um puff aqui no lugar ou uma poltroninha. E as meninas estão aqui, todos, né, Maia? E a Lady aqui também. Todo mundo aqui no quarto, junto, reunido. Tá entrando um vento tão gostoso aqui, ó. Nessa janela. E tá com a telinha, né? No vídeo nem parece que tem a tela de proteção de mosquiteiro, ó. Um ventinho gostoso, curitiba. Delícia. Mas tá bem fresquinho hoje. Tá bom pra trabalhar. Ah, e eu esqueci de mostrar pra vocês. Ganhei essas capas de almofadas aqui, ó. Bem lindas de Natal. De uma seguidora lá do Instagram. Olha que gracinha, gente. Vocês sabem que eu comprei aquelas novas lá pra sala, né? Mas aí ela sabe que eu gosto dessas coisinhas. Comprou pra mim. Tem um boneco de neve lá no outro, ó. Ih, ficou tão fofo, gente. Coloquei essa peseira que eu já tenho há anos. Papai Noel. Olha, ficou gracinha. Bem Natal, né? Olha que boneco de neve. Bonitinho. Quase que as minhas sócias queriam levar ontem, né? As meninas. Então eu vou lá trabalhar. Um pouco mais. Vai lá trabalhar, amor. Tchau. Tchau, gente, depois. E por aqui já tá na hora do almoço, gente. Fiz um suco, aquele maguari de maracujá. Fiz até um mousse ali. Fiz uma salada. Peguei uma saladinha colorida lá da sua picadinho, né? Arrumei a mesa aqui. Vou pôr a carne. Vou pôr arroz e abóbora aqui no prato. Fiz uma mesinha rosa hoje. Ó o tipinho da outra. E por aqui agora tá querendo chover. Fechou o tempo, ó. Querendo chover um pouquinho. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui, ó. Tô esquentando a abóbora. Vou cober a gente fazer. Ó, abóbora picadinha, né? Esquentei o arroz, que sobrou de ontem. Ele tem um lombinho de carne de porco. Coloquei um pouquinho de barbecue ali atrás, ó. No fundo. E é isso. Vamos almoçar pra ir trabalhar lá com o marido. Aí, prontinha a comidinha já no prato. Já vamos almoçar. Nossa, o suco tá muito gelado. É bom assim, né? Bem gelado. Porque tá quente. De sobremesa, fiz mousse de maracujá. E o marido falou o quê? Maior é meu. Doutor que não é um pra cada. Aqui eu achei que cabia só aqui. Só que essa padeira não é pequena. Daí eu coloquei no outro, né? Tinha uma sobra. E ele falou que o maior é dele. Ó, que guloso. Almoçamos. Deixei tudo limpinho aqui. Ó, o balcão, tudo. Parece que ia chover. Eu coloquei as poltroninhas, as cadeirinhas aqui pra dentro, ó. Organizei toda a cozinha, gente. Tudo limpinho. Vou lá te dar o marido, que a gente vai cortar umas coisas lá da cliente. Ó, tudo em ordem. Perguntaram por que a gente não fez armário aéreo aqui em cima, gente. A gente não queria encher de armário aqui na área gourmet, porque vai ter a outra cozinha aqui bem grandona, né? Que vai ser a minha cozinha, essa é a do marido. A gente queria uma cozinha mais moderna mesmo, tá? Estilo industrial, assim, gourmet, do... Tipo, o que tá usando agora. Não cheio de armário. E aqui não tem tanto armário, vocês tão vendo? Mas aqui na outra cozinha vai ter muito. Então vai ter muito espaço pra guardar minhas coisas. Porque o pessoal fala, você tem muita coisa ali, você não é que vai guardar. Mas eu vou guardar ali. Bem, gente, tá bem fresquinho hoje. Tudo tranquilo. De boa. Gente, vocês viram então como ficou aqui a lavanderia, né? Acender a luz pra ficar bonitinho. Ó, ficou perfeito os armários, gente. Maravilhoso. Gostei bastante. Olha, ele fez acabamento lá em cima, ó. Tudo bem fechadinho, acabadinho. Ficou boa, né? A lavanderia. Nossa, os armários pra organizar as coisas, maravilhoso. Coloquei aqui, então, ó. Os produtinhos que eu uso. Aqui também. Ó. Tudo arrumado. Estapete dobrado lá em cima. Ai, gente, tudo em ordem. Como é bom, né? A gente poder abrir, saber onde tá as coisas da gente. Nada em caixa de papelão, que não é fácil. Tudo arrumadinho. Tô bem feliz. As gravetas aqui também, ó. Paninhos. Escovinhas. Nossa, gente. Ai, que bom. Só alegria, viu? Porque não é fácil ficar sem armário. Que saco de lixo. Aqui, ó. Ficou o botijão de gás. E aqui. Ficou as paninhas de chão. Tudo em ordem. Muito bom, né? E é isso. Minhas máquinas ficaram ali. Aqui ali fica a caixinha das gatinhas. Coloquei aquele ganchinho ali, ó. Pra colocar esse puxa-saco, né? Pra guardar as sacolinhas. Ficou perfeito. Nossa, muito bom. A vanidade ficou do jeito que eu queria. Grandona. Espaçosa. Ventila bastante quando eu abro aqui. Eu só fechei agora porque tava chovendo. E coloquei o meu varalzinho aqui, ó. Só porque tava chovendo agora há pouco. A gente vai pegar essa luz. E é isso. Pessoal, vou colocar o lixo reciclável pra fora aqui. Nas caixas, cara. A dona Alessa pediu pra me colocar. E olha só aqui, ó. Esse aqui ela vai... Provavelmente ela não vai descartar. E dela sabe que o cara que pega os recicláveis pega isso aqui também, né? Ele aproveita. Ele até agradece quando a gente manda essas coisas pra ele. Aí eu vi aqui, né? Escondidinho aqui embaixo, ó. O que eu tô achando aqui? Olha só. A minha panelinha. Ela escondeu aqui só de medo de eu... De eu mudar de ideia. Eu falei que a gente ia dar pra ele, né? A panelinha. Desculpa, eu tô tirando aqui, ó. Tá aqui embaixo das coisas, ó. Ela escondeu aqui pra dar pra ele a panela. E eu não vi. Veja só como é que foi. Vou colocar nesse vídeo. Ela só vai ver a hora que eu estiver editando. Que eu mostrei pra vocês. Eu não vou tirar. Vou deixar. Então, pessoal. A gente veio finalizar o vídeo. Antes da gente comer, né? Que a gente sempre faz isso. Tá com fome, amor? Eu tô. Então, fiz uma carninha aqui na fritadeira. Tem um pãozinho. E a gente vai comer. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Compartilha com os amigos. Inscreve no canal. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Muita gente assiste, mas não é inscrito, né, amor? Exatamente. Gente, não custa nada. Não paga nada. É de grátis. Tem um monte de gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Não custa nada, gente. É só clicar ali na... Inscrever-se. Isso, pessoal. Dá uma ajuda aí pro canal. Estamos quase chegando a 60 mil. E olha que é difícil chegar. Difícil. Muitos anos aqui. Olha. Se vocês verem aí nos vídeos passados a comemoração dos 50 mil inscritos. Faz tempo, né, amor? Faz muito tempo. Então, agora que nós estamos chegando aos 60. Ajuda nós aí pra chegar aos 60. Isso. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Arroba Gostavale. E arroba Móveis Vale. É isso. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.